Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar algumas dicas de como lavar os cabelos. São alguns truques que dão super certo pra mim e por isso eu vim compartilhar com vocês. Primeira dica é lavar o cabelo duas vezes com shampoo. Sim gente, vocês precisam lavar no mínimo duas vezes o cabelo. A primeira lavagem é pra tirar a poluição e o excesso de oleosidade do cabelo. E a segunda lavagem é pra tirar qualquer resto que tenha ficado de oleosidade e preparar o cabelo pra receber o condicionador. E vocês vão aplicar a quantidade mais ou menos de uma lueda de um real. Vocês colocam na palma da mão e aplica somente na raiz. Então é só você escolher um shampoo aí pro seu tipo de cabelo e caprichar na lavagem. Um, dois, é não esfregar as pontas do cabelo com shampoo, sabe? Sair lavando aqui, esfregando. Não tem necessidade, gente. A oleosidade, ela fica concentrada no couro cabeludo, na raiz do cabelo. Então não tem necessidade de sair lavando o comprimento. Quando você enxaguar o seu cabelo, a própria espuma já vai lavando o comprimento dele. Isso evita o ressecamento das pontas, tá gente? Porque se você ficar... o shampoo ele já resseca o cabelo. Dependendo do shampoo, ele já resseca as pontas. Então se você pegar ele e sair esfregando, vai ressecar mais ainda. Número 3 é massagear bem o couro cabeludo toda vez que você lavar o cabelo. Então toda vez que você lavar, você fica ali massageando, que é pra ativar a circulação sanguínea. E isso vai fazer com que o seu cabelo fique mais saudável e ajuda a acelerar o crescimento. E essa massagem tem que ser feita com a ponta dos dedos, tá gente? Não com a unha. Nunca esfrega com a unha, que pode machucar seu couro cabeludo. Então sempre massageando bem com a ponta dos dedos. 4. É lavar o cabelo com água morna. Gente, eu amo tomar banho pregando fogo. Eu amo, eu gosto de banho bem quente. Só que o meu cabelo eu lavo com água morna. Então o que que acontece? A água quente, ela resseca o cabelo. E ela faz o seu couro cabeludo produzir mais oleosidade. Então seu cabelo fica oleoso muito mais rápido. Então o segredo é lavar com água morna. 5. Aplicar o condicionador só do comprimento às pontas. Gente, nunca aplica o condicionador na raiz do cabelo. Porque pode entupir os poros, isso causa afinamento capilar, caspa. O cabelo fica mais oleoso, pode até causar queda. Então a função do condicionador é fechar as cutículas do cabelo. Então você só vai aplicar ele do comprimento até as pontas. Nunca aplicar na raiz. E a última dica que é super importante, gente, pra finalizar tudo isso. Que vai dar muita diferença. É você enxaguar muito bem o seu cabelo. Se você fez hidratação, principalmente se você fez alguma hidratação e depois aplicou o condicionador. Gente, enxágua bem. Se possível, com a ajuda de uma escova com pente lá no chuveiro. Você vai penteando e vai removendo qualquer resíduo que tenha de produto no seu cabelo. Isso faz com que o seu cabelo fique mais brilhoso e também não fique com aquele efeito pesado. Então essas foram as dicas de como lavar os cabelos. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, se vocês seguirem essas diquinhas, vocês vão ver muita diferença no cabelo de vocês. De verdade. Todo mundo me pergunta, Pablini, nossa, seu cabelo é tão brilhoso. O que você faz? Gente, não é só fazer tratamento, cronograma capilar, hidratações e tudo mais. A lavagem, tudo começa no chuveiro, na lavagem. Se vocês seguirem esse espaço, vocês vão ver muita diferença. Então é isso. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com as suas amigas para ajudar aqui na divulgação do canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.